Oi gente, nesse vídeo eu vim ensinar a fazer esses lindos chaveiros de garrafa pet E se você já gostou da ideia, já curta o vídeo Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo E se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra você receber sempre que eu postar vídeo novo E vamos aprender? E pra esse DIY eu vou usar a nossa querida garrafa pet E vou cortar nessas marcações E só vou usar a parte do meio Faço um furo com estilete e termino com a tesoura Aqui eu tenho um molde de estrela que vou disponibilizar nas minhas redes sociais E vou passar para a garrafa pet com a caneta permanente E vou recortar Em seguida eu vou usar um algodão com acetona para tirar a tinta da caneta Agora eu vou colocar um de frente para o outro e vou usar o ferro de solda para fazer os furinhos Mas você pode usar uma chave de fenda e esquentar no fogo E as crianças pedem ajuda de um adulto E compartilhe o vídeo com seus amigos para nossa família crescer ainda mais Em seguida eu vou usar uma linha de costura E vou fazer assim Passo em um furinho e depois passo de baixo para cima E depois de cima para baixo E vou fazendo assim E vou puxando para ficar bem apertado E vou usar pedacinhos de EVA na cor amarela Mas você pode usar da cor que você quiser Com a ajuda de uma agulha Eu vou passando a linha nos furinhos para fechar E vai ficar assim E vou puxar bem e dar dois nós E vou usar uma argola de chaveiro E dar mais dois nós E fica assim Olha que lindo que ficou E aqui no canal tem mais vídeos de chaveiro de garrafa pet Com EVA e com tecido E vou deixar nos comentários para vocês E me diga aqui nos comentários Qual a ideia você mais gostou E me diga também O que vocês querem ver nos próximos vídeos E não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar o vídeo com seus amigos E me siga nas redes sociais Beijos e tchau tchau E 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 tchau